Trabalhadora Sira Nebe Hala Oknar, Hanesan Alfayati, preocupa o estrangeiro nebe Mailoke Alfayati e Timor Laran, tamba estrangeiro hirakne, hamate Sira Neatividade Alfayati. Preocupação neha, atu Rússi Trabalhadora Alfayati, e ata Sitolo Laurinda López Baestel, e ata Sitolo Sesta Nekatak, Ema Sira Usirailiu, tem que Mailoke Compaña Bot, atu Fos Serviço Batimoruan Sira, la Osh Loke Fale Negócio Nebe Timoruan Mosbelejalao. Ema Sira May Usirailiu, nemai Compaña, loke Compaña Bot, para Mailoke Timoruan Sira Neatama, Suku Kikonkua Sira Nehami Timoruan Mosbeleona, mas quando india Sira May, Sira May Usirailiu, nemai Compaña Bot, para Mailoke Sira Neatama, Sira Neatama, anta une a Hamono Amu, amigusonan, ya foli mag 45 dolar, mos, 680 nafat, e lia Sira Neatama, caron, may be, anusama kredi moran, sira tengi serbaho tubai, nia. Nyadihan Sira Suku Ropa, hofoli nebe la caron, may be Timor, uang barak, mak halai liu bae maestran zero. Natalina Lopes, STL News.